Qual é o tipo de treinador que você gosta? O treinador que eu gosto é um treinador que tem estilo pra frente, jogando pra cima do adversário, pressionando, como era o nosso querido e saudoso Jorge Jesus, né? É isso que a gente tem que procurar. Dentro desse universo, você consideraria trazer o Jorge Jesus? Eu consideraria, depende se ele quiser vir e quanto ele vai querer ganhar. Considera o Jorge Jesus? Sim, não tem nenhum problema. Eu acho que talvez fosse a primeira opção, né? Temos que discutir isso com o diretor esportivo, mas acho que o Jorge Jesus é um cara que... Chamar ele e falar, ó, queremos. Como é que fica, né? Exatamente. Porque em julho tem Copa do Mundo da FIFA. A gente tem que preparar um time competitivo. Esse negócio, ah, porque só tem um time europeu, impossível ganhar. Impossível pro Flamengo não existe. Eu diria que são as duas urgências, logo no início, o estádio e a mudança do comando do futebol. A questão do futebol é urgentíssima. Identificar também treinadores que possam vir já a partir de janeiro. Provavelmente ou quase certamente europeus é o que a gente vai buscar.